Olá, tudo bem? O meu nome é Oscar Smith, o filme Passando a Sessão da Natália é um filme O Bom Filho, A Casa, Torna, esse é um filme de comédia, filme esterado por Marti Lauro, sequencido por filmes ótimos, Bad Boys, O Bom Filho, A Casa, Torna, o filme Passando a Sessão da Natália, o nome do filme no país de Portugal, o nome do filme Bem-vindo a Casa Roscoe, o nome do filme no país de Portugal, esse é um filme que contou com uma crítica de 24%, um site de crítica rotamatoia, o filme contou com um orçamento de 27 milhões e 35 milhões e o filme arrecadou 43 milhões nas bilheterias, no cinema, Roscoe Jackson é um famoso apresentador de talk show, volta para casa para participar da comemoração das bordas de ouro de seus pais, foram 10 anos longe da Geórgia e o reencontro não é nada fácil, pois ninguém o leva a sério O Bom Filho, A Casa, Torna, o filme Passando a Sessão da Natália, você gostou da notícia? Se inscreva no canal, até a próxima e tchau! O Bom Filho, A Casa, Torna, o filme Passando a Sessão da Natália, você gostou 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 da Nat